No Tag Games de volta! E gurizada dessa vez eu vim trazer uma notícia muito boa, pelo menos eu achei uma notícia muito boa, que é o seguinte Loja Horizon com diversos jogos e mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o copo NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! O presidente global da Sony, o Shuhei Yoshida Ele garantiu cara, ele garantiu que teremos mais remakes de jogos clássicos do Playstation A gente já vai ter esse mês aí, o Crash Bandicoot, a trilogia toda refeita né, que é o significado de remake O remake seria apenas uma maquiagem por cima de um jogo já HD E o remake seria refazer um jogo antigo, como foi feito com o Resident Evil 1 Onde eles refizeram e deixaram até a mansão maior E o que eu queria dar com essa notícia para vocês É que o seguinte, como o presidente da Sony falou A gente pode ter mais remakes, porque a galera está gostando bastante E eu sou um que gostei bastante da notícia que no mês que vem, em julho, teremos Shadow of the Colossus Eu nunca tinha jogado esse jogo no Playstation 2 E é um jogo que eu já não iria jogar hoje no Playstation 2 Eu gostaria de jogar com um gráfico melhorado, com uma coisa mais refeita E foi isso que a Sony foi lá e fez Pegou o Shadow of the Colossus, um jogo clássico do Playstation 2 E refez ele todinho em Full HD E que ficou sensacional, porque a gente já vê aí pelos trailers lançados E a Sony lançou então essa campanha, não bem uma campanha Mas eles querem saber de vocês, de nós gamers Que jogamos jogos da Sony O que a gente quer de jogos antigos refeitos para o Playstation 4 Porque no Playstation 4, o PS4 Pro e o PS4 normal Nós vamos ter os jogos refeitos, né Os jogos remake Utilizando a máxima performance possível do PS4 Pro e do PS4 normal Então é a pergunta que fica Qual jogo vocês gostariam de rever, refeito, né Jogar refeito hoje no Playstation 4 Cara, são tantos jogos das antigas Que ficaram, que eram jogos clássicos, né Que a gente até fica, pô, escolheu um Só que, velho, tem muitos jogos muito, muito bons Que a gente poderia ter remakes aí no Playstation 4 Um deles, lembrando já do Crash, né Que a gente já vai ter agora Poderia ser o Spyro, daquele dragãozinho Cara, ia ser sensacional Mas é aí, eu quero saber de vocês Comentem aí abaixo quais jogos vocês gostariam de ver Refeitos aqui no Playstation 4 Quero saber de vocês, gurizada Lembrando aqui do Playstation 4 São jogos que tinham no Playstation 2 Que vocês gostariam Playstation 2 ou Playstation 1, né Algum jogo que vocês gostariam de ver Sendo refeito Então é isso aí, gurizada A notícia seria essa Eu gostei demais A Sony tá fazendo muito bem em refazer os jogos Tem gente que fica falando Ah, a Sony só faz remaster e remake Mas, mano Pensa bem Tantos jogos aí, antigos Que, cara Se forem só colocar pra jogo Tipo, fazer uma retrocompatibilidade Apenas jogar no Playstation Cara, tem muita gente que não ia gostar, tá ligado Ia gostar de um jogo Refeito Jogar aquele mesmo jogo Só que refeito num gráfico Foda, tá ligado Numa tecnologia que a gente tem hoje Que o 1080p 4K Ou 720p Enfim Então comentem aí Qual jogo vocês gostariam Que a Sony refizesse Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau.